Rapaziada, entramos aqui agora no avião Olha quem tá do seu ladinho Lá, lá do meu lado, Naldão Umas três horas já, avião do nosso lado, tá? Nô! São três horas de novo Olha que horas são! Eu achei que era cinquenta minutos Mano, é só um pau não, filho A gente tá indo pra uma pessoa Mano, eu não sabia disso não O voo decola dez e meia e a gente só chega lá umas cinco da manhã Meu Deus do céu, filho Eu não sabia disso, velho Sério, eu tava pensando em chegar lá e pedir uma janta ainda Não, você não tá acreditando? Eu esqueci aquele negócio no meu pescoço que eu uso pra dormir Eu levo pra todo lugar No maior voo eu não trouxe Eu nem tenho um negócio desse, pra falar a verdade Vou colocar aqui, ó Deitar aqui do ladinho Inclusive Eu tô na janela, vocês estão com inveja? É, porque eu sei pelo menos Olha o corredor, uma perna esticada que você não pode Foi isso aí Real, real Eu tô no meio de duas pessoas E se eu precisar ir no banheiro? Você vai ter que passar em cima Não, você se vira, porque eu não vou sair daqui de outro, vou dormir Ó, e hoje eu vou avisar uma coisa Eu tô apertada Eu também E não é o número um não, tá? Ai, perna, que tocho É Gostei, viu? Deixa eu ver meu banheiro, mano Mano, vou ver o banheiro Banheiro é uma coisa muito importante Vamos abrir aqui Gostei do banheiro, mano Tem tudo que eu preciso, entendeu? Amanhã a gente faz o show aqui, né? E mano, eu acho que agora eu vou pedir um serviço de quarto Porque tudo bem, eu comi no aeroporto Mas eu quero comer de novo agora Já estamos aqui dentro da van Só tá eu e a Larissa por enquanto E o Israel O Renaldo ainda não desceu O Renaldo tá atrasado penteando o tupete dele Eu falo que é esse tupete da remorfe Como sempre, é, exatamente Olha isso aqui, olha essa vista que linda Olha que praia maravilhosa Pois é, mas a gente não tá indo pra praia A gente tá indo pro show O show vai ser muito top Aqui em João Pessoa E hoje ainda estaremos aonde? Recife Olha só Hoje é aqui Passando áudio Olha o tamanho, mano Que lugar gigante Mário Oi E aí? E aí a audiência Acabamos o show, rapaziada Mano, sério, vocês não tem noção E eu tô aqui agora pra vocês terem uma ideia No camarim do Renaldo Porque ele foi lá tirar foto com a rapaziada E eu vou ficar aqui porque aqui o ar condicionado tá mais gelado, tá ligado? Tô aqui comendo uma batatinha Percebi que ele recebeu um desenho aqui, ó Que fizeram pra ele Muito legal esse desenho E mano, a mochila dele tá aqui Tô achando que eu vou trollar ele, mano Vou esconder a mochila dele Pra ele não achar mais Tá, deixa eu ver onde que eu posso pôr essa mochila É, deixa eu ver Dentro do banheiro, será? Ah mano, não sei Porque pode ser que ele venha aqui usar o banheiro, tá ligado? Dentro da geladeira, será? Não, também não é legal Porque pode ser que ele venha pegar uma água E veja a mochila dele Deixa eu ver Mano, eu acho que eu vou botar bem ela aqui no cantinho, ó Aqui eu acho que vai ser difícil ele ver essa mochila, tá? E agora eu vou ficar tranquilo Fingir que nada tá acontecendo Continuar no meu sofazinho Esperar ele tirar as fotos Que deve demorar umas 3 horas E depois ele vai entrar ali Pra tentar procurar e tudo mais Eu nem sei se eu vou estar aqui quando ele voltar Porque é tanto tempo, mano Que eu posso muito bem Já ter saído daqui E tá no outro sofá lá dormindo, tá ligado? Mas vamos esperar, né? Porque hoje ainda a gente sai daqui Entra na van e viaja pra Recife E a gente vai de van Então, assim A gente tem uma longa noite pela frente Rapaziada, olha isso aqui É uma cobra, mano De verdade Apareceu aqui no show Olha Caramba, mano Eu vou ficar distante, hein? Eu não vou chegar perto, não Olha isso Caramba, mano E ela é rápida, tá? Olha isso, mano Gente, fica longe, hein? Deixa ela seguir a natureza A gente é que invade essa casa dela agora Sério, eu tô chocado Ela tava aqui no meio do lugar, tá ligado? Porque a gente tava fazendo show Olha isso, olha o tamanho dela Caramba Que cobra linda, tá? Bonita essa aí Quero ver quem vai acertar qualquer espécie dessa cobra, mano Comenta aí qual que é a espécie dela Eles falaram que é o quê? Cobra coral envenenado Cobra coral isso aí? É, olha aí Caramba Aqui é a salsa, pô Ah, é a falsa coral? Se você der uma afastadinha pra eu deixar ela mais mansa Pra soltar ela lá na mata Olha isso, mano Caramba Ó, ó Acho que ele vai ganhar Quer pegar, velho? Eita, virou pra cá Todo mundo sai de perto Olha o outro aqui, velho Não! Meu Deus Vitrolaram aqui, falaram que tava aqui Eita, tá vindo pra cá Sai de perto E essa coral não é? Ela não é mais rápida que eu Eu consigo correr se eu precisar Olha isso, mano Ele tá tentando resgatar ela A gente tirar ela daqui e levar ela pro mato, entendeu? Justamente por segurança, né? Pra ninguém se acidentar aqui com ela E pra ela seguir a natureza Eita, tá levando ela Tá levando Tá levando ela pro mato Mano, conseguiu resgatar a cobra Na moral Fiquei de cara, viu? Rapaziada, estamos no ônibus Depois do susto que a gente passou com a cobra Todo mundo aqui animado Vocês tão vendo, tá todo mundo bem animado Reinaldão aqui cansado Duas sessões amanhã em abrilhão Duas sessões? Duas sessões? E a cobra? A cobra vai estar maluco Mas ainda bem que chegou um especialista ali e tal Tirou a cobra dele Resgatou ela É Tirou ela e colocou no lugar adequado Até porque a gente tava errado, né? Nós humanos que estamos no local dela Entendeu? É, ali no caso ela tava na porta do teatro, né? Então... É... Dava pra arredar ali um pouquinho por lá Dava pra colocar um lugar mais um pouco mais fácil Pra não ficar um inscrito É A gente tá muito cansado Reinaldo tá mais cansado ainda Tirou 3 mil fotos Vambora pro hotel Chegando lá eu volto com vocês Rapaziada, chegamos aqui no hotel Olha que da hora esse elevador, mano Pra lá é a praia É simplesmente a praia mesmo Olha ali embaixo areia e tal Bem bonito, tá? Esse hotel Vamos lá, vamos achar meu quarto aqui agora Beleza, deixa eu procurar meu quarto Nossa, olha esse corredor, mano Vou ter que andar bastante pra achar meu quarto Cheguei aqui no quarto Quarto, olha só Caramba Que quarto lindo, tá? Banheiro aqui já Nem acendi luz nenhuma Olha que quarto top É, tenho duas camas de novo Vou ter que escolher uma pra dormir, né? Tá, deixa eu ver Como que eu acendo as luzes? Ah, olha que da hora, mano Aqui é bonito também, ó Tem umas guloseimas Olha só, várias guloseimas se eu quiser comer Várias coisinhas pra tomar aqui na geladeira É, mano Curtir, viu? Acho que eu vou trocar de roupa Ver se eu tomo um banho Sei lá Deixa eu me adaptar aqui no quarto agora Rapaziada, olha só Essa aqui é a minha vista de trás E essa aqui é a minha vista da frente É, eu posso falar que eu tenho vista pro mar, né? Ali é tudo mar, mano Tudo oceano E assim, ouvi dizer que aqui em Recife Tem muito tubarão, tá ligado? Então, mano Eu acho que talvez tenha até mergulho com tubarões, né mano? Sério Imagina eu acordar amanhã E dar um mergulho naquela água Eu acho que não vai dar pra fazer isso Porque a gente tem que acordar bem cedo, tá ligado? A gente tem que estar no teatro muito cedo Então, eu acho que esse mergulho com tubarões vai ter que esperar Até porque eu só ia fazer se fosse com profissionais e tudo mais, né? Obviamente eu não ia mergulhar com tubarões sozinho Beleza rapaziada, já chegamos aqui em Recife Estamos aqui agora no camarim, né? Esse aqui é um dos camarins Aí tem aqui vários banheiros E ele é interligado com o outro camarim aqui, ó O do Enaldo é praticamente igual também Então, são todos mais ou menos desse estilo, tá vendo? Aqui também vai ter uma comidinha pra gente Bem gostosa Até porque a gente vai ter que almoçar aqui, né? Olha só que delícia Já tô vendo que tá tudo preparado aqui já, ó Enfim, mano Não sei onde tá o Enaldinho Vou mostrar pra vocês como que é ali agora o palco, mano Que é onde eu, o Enaldinho e Larissa Vamos todo mundo ficar Saindo aqui dos camarins A gente já tem acesso aqui direto pra área dos palcos, né? Olha a altura disso, mano Sério Isso aqui é bizarro É muito alto Muito alto E grande pra caramba também Olha só Normalmente a gente fica por aqui A gente vai entrando, entrando, entrando E chegamos Olha isso Eita Eita Acabou de estar fumando Isso aqui eu tomei um susto, mano Olha só O tamanho do lugar, mano Opa, acendeu uma luz aqui Acendeu uma luz e tem uma fumaça É melhor me retirar, né? Não é muito legal ficar aqui não Tchau 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 Tchau